Música Fala galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Então galera, eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo Me desculpe por fazer muitos vídeos no canal, que eu estou meio apertado aqui com isso tudo Então, eu resolvi fazer esse vídeo Então, eu vou fazer esse vídeo aqui, mostrando aqui o meu N6, eu acho que é isso N6-5, que é o N65, via Bluetooth Então, com esse fone aqui, ele é um fone, né? Pra quem não sabe Esse fone aqui, eu vou estar fazendo umas gameplay com vocês aí, no meu celular Que vai ser sensacional, vai ser bom Então, eu comprei esse fone aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui Eu comprei esse fone aqui, pessoal Vamos fazer a nossa gameplay aí Porque a voz fica muito ruim de ouvir também E... Tá aí o N65 aí, ó Aí, não dá pra ver, mas tá bom O N65 E eu não abri ele ainda não Só abri lá na loja Então, é... Esse fone aqui deve ser bom, porque eu não usei ele até agora Ele deve ser bom Então, eu vou abrir ele aqui Ele já vem com plástico já, ó Aqui em cima E aqui, ó Aqui é de borracha Olha só que doido, velho Ele dobra Então, ele dobrou Ó, que isso É... Aqui deve ser... Pera aí, deixa eu pegar aqui em cima Então, pessoal Isso aqui, ó Esse negócio aqui, ó Pera aí Esse negócio aqui, ó Eu acho que encaixa esse adaptador embaixo desse treco aqui Que não sei o que que é Pra ouvir as músicas Eu vou tentar, né Mas... Deixa eu ver aqui É isso mesmo, pessoal Você encaixa aqui pra colocar o... Pra quando o seu cartão... Pera aí É, só apertar Eu vou arriscar, não Vou colocar aqui, ó Então, é só apertar ele que já conecta já E tem o sistema A configuração de altura também, né Que é esse aqui, ó Ele fica muito grande Regulador de altura, né Que fala Então, ele é bom Então, vamos ligar ele aqui agora, né Vamos ligar Acho que liga aqui Ó O que eu tô vendo aqui Que ele tá com dois pontinhos de bateria Olha lá Tá vendo? Dois pontos de bateria Aqui É Aí mostra É tipo um celular É, bom Bonito esse negócio É... O nome dele é N65 Pra quem chegou no vídeo agora Vamos ver se ele tem rádio Ele vai até o volume 30 Aí tá aqui, ó Abaixar o volume Aumentar Pera aí Aí, abaixar Ó Aqui tá baixando Ah, tá baixando sim, ó Aí eu vou aumentar esse negócio aqui Senão eu vou achar que ele tá doido E aí ele não vai Ele não tá aumentando Vou pensar que ele não tá aumentando Vamos tentar colocar aqui na rádio Não dá Tem que colocar o cartão aqui, ó Ele... Ele também... Pô, que doido Ele também serve cartão E fone, né? É, fone Isso aqui é fone mesmo E fone E carrega ele, né? Enquanto você carrega ele aqui É... Que eu vi no YouTube Enquanto você carrega ele aqui Acende essa luzinha aqui, ó Então esse vídeo que eu ia mostrar pra vocês aí Que é a gameplay Que eu vou fazer com esse fone aqui Que vai ser muito legal aí Aí eu vou colocar minha câmera aqui em cima aqui Jogando as gameplay Dessa vez eu vou jogar com vocês as gameplay de Asphalt 8 Porque Asphalt 9 eu tô com o Android Que é o J2 Android E esse J2 Android Ele não dá pra baixar o jogo Asphalt 9 Só no computador Mas o meu computador tá muito pesado O computador do meu tinha Então deixa eu desligar ele aqui Senão vai acabar a bateria dele Vamos ver o que tem mais aqui Aqui tem Ah, tá Ah, o carregador Aqui tem um carregador dele, né? É só colocar aqui o carregador dele Dá aquele quadradão lá, ó É só conectar ele aqui, ó Pronto Conectou É só conectar agora na tomada Vamos ver se acende essa luzinha aqui mesmo Vamos fazer um teste Ó, esse negócio é bom de usar mesmo, rapaz Que isso, ó Da hora Da horinha, da horinha Pessoal, uma coisa que eu citei nesse fone aqui É que ele não tem bateria comum Aquelas baterias de relógio também Eu comprei esse relógio aqui também Vem por R$25,00 Aquele baratinho Mas eu comprei ele à toa Só pra ver a hora mesmo Mas não é igual aqui Daqueles relógios Não Bolinha desse tamanho assim, não É daqueles bem Forçado mesmo Aqui, ó Vocês tipo Mas ele tá até ligado Vocês vão aqui, ó Abrir ele aqui, ó Olha Não tem aqui esse relógio que sua família, quer dizer, né Usava? Então É com essa bateria aqui, ó Quando eu ouvi Eu pesquisei no YouTube É... Não é... Cadê a caixa dele? Não é... N6-C75 Não é N65 Eu dou valor pra esse fone também E... Essa bateria aqui Você acha em umas lojas de bateria, né Nas lojas de celular Que vêm de bateria Então é só colocar de novo, ó Vou testar ele pra vocês Pra ver se tá carregando mesmo Então, pessoal Já tô com a bateria aqui, ó Ligada no nosso fone aqui Então Estamos aqui com a extensão, ó Que não chega até aqui Vamos ver se acende Pior que acendeu, viu, senhor Aqui Top, viu, senhor Esse fone deve ser top E a altura dele é 30 É... Eu não recomendo aí Vocês colocar na altura 30 Senão o seu... Ou... Você não sabe a altura desse fone Que pode ser muito alto E pode estourar seu... Seu tímpano Pode estourar Estourar Então... Não recomendo aí Alguém Colocar O volume máximo Pra não Passar por perigo Do fone Eu na rua mesmo Eu coloco um fone aqui E o outro aqui Eu coloco aqui, ó Dentro da blusa Eu coloco um fone Só pra... Eu não coloco no vermelho, não Porque o seu celular Tem o seu... Tem as configurações do... 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 Do volume Tem o vermelho Que aparece até o aviso No seu celular ali, ó Pra não aumentar muito Senão... É... Tem que tomar cuidado E... Eu... Tô colocando no azul Beleza? Então, pessoal Gostou do vídeo? Quem quer que... Eu faça o vídeo pro canal Com esse fone aqui Comenta no link da descrição Que eu vou estar Fazendo muitos vídeos Com esse fone Beleza? Então, pessoal Por favor Se inscreve no canal aí Que vai ajudar bastante E deixa o like Beleza? O like Isso aqui, ó O like Se inscrever é isso aqui, ó Beleza? Então Se... Tá inscrito Se inscrever-se Se tá inscrito Inscrever-se aí embaixo E clica Se tiver inscrito Beleza? Obrigado por se inscrever No meu canal aí, beleza? Então Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado E Até a próxima